Forte com o Léo Batista, contando uma bela história de um Fluminense Corinthians de 30 anos atrás. 1984, um time inesquecível para o torcedor tricolor, com Ricardo Gomes, Branco, Romerito, Washington, Assis. Time responsável por derrubar o badalado Corinthians de Sócrates e Casa Grande. Antes da semifinal do Brasileirão, os jogadores comandados por Carlos Alberto Parreira estudavam o adversário. Aquele quadrado ali de Zenon, Sócrates, Casa Grande e Birubilo, estão muito bem, mexendo bastante, dificultando a marcação da defesa. No ataque, Assis se preparava para jogadas aéreas. Já sei a maneira que eu vou me colocar, quando sai uma foto, quando sai um escanteio. Autoriza, na saída o Corinthians, começa o jogo no Manoel. E como é que o Fluminense abriu o placar? Tem bola na área, o capricho, Assis de cabeça. Goal! Assis! Assis número 10! Eu creio que a nossa equipe foi muito lenta, não teve objetividade de gol, não teve movimentação adequada e que é acostumado a ter. Mais bonito lance! Balãozinho do Washington no meio de campo e arrancada para o contra-ataque trícolo. O Washington bate, Carlos solta, vem o Tato, pé direito bateu. Goal! Tato! Jogou com muita aplicação, não deixando o Corinthians jogar, marcando por zona e sabendo aproveitar os espaços vazios na jogada de contra-ataque e velocidade. Uma atuação memorável do Fluminense, que abriu vantagem na semifinal. O Globo Esporte, claro, acompanhou os dois times antes do jogo da volta no Maracanã. Os jogadores do Corinthians ainda não se livraram do peso da derrota de domingo. Hoje cedo estiveram muito desanimados no treino físico em São Paulo, mas prometiam reagir no correr da semana para ganhar o jogo no Maracanã. Enquanto isso, o Fluminense não se descuida. O Fluminense já está classificado? É o que eu venho dizendo, eu acho que quem falar isso daqui vai arrumar uma briga com a gente. Eu acho que não tem nada disso, eu acho que a responsabilidade do jogo de domingo aumentou até. O que está faltando no Fluminense, hein? Por três jogos. 118 mil torcedores das arquibancadas do Maracanã e um emaranhado de fios no campo. Imprensa em peso para acompanhar o jogão. Repórteres até dentro do vestiário. Jogadores já estão aqui no vestiário, o time vai jogar de meias brancas, calções brancos e a camisa tricolor. Nas cabines de transmissão, grandes companheiros como João Saldanha, Jorge Cui, Osmar Santos. Ciscau para lá, ciscau para cá, cirurirulá, cirurirulí, pintou o primeiro gol do jogo, saldo, primeiro, catacalos, vai entrando, vai entrando, catu, goleirão, catacalos, milagrosamente, uma arrancada do, 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 do Fluminense. Mas nenhum deles soltou o grito de gol. O jogo foi bem disputado, mas terminou em 0 a 0. Viral de jogo no Maracanã. Fluminense classificado. Depois de eliminar o Corinthians, o tricolor derrotou o Vasco na decisão e foi campeão brasileiro de 84. Amanhã no Maracanã, o objetivo de Fluminense e Corinthians é uma vaga na Libertadores. Bom, eu vou acompanhar mais esse jogão e você também, né? Bom, até a próxima, hein? Tchau.